E aí E aí galera tudo bom com vocês seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal xabrapear meu nome é Lucas e no vídeo de hoje não será uma gameplay vai ser um recadinho rápido que eu vou trazer para vocês beleza galera sobre Resident Evil quem acompanha o canal mais tempo deve se lembrar daquele vídeo de retorno onde eu anunciei várias gameplays que eu vou trazer para vocês e dentre todas essas gameplays que já vieram para o canal que vocês devem ter visto até recentemente estava lá no meio Resident Evil 4 classicão galera de PC a versão antiga mesmo é até engraçado pensar que eu trouxe a gameplay do remake primeiro do que a gameplay do Resident Evil 4 antigo sendo que já tava até editado né mas é porque na época eu tava prestes a lançar o remake eu já tinha feito a gameplay da demo E aí vocês devem estar pensando um vídeo para falar só sobre isso sim galera porque durante a gameplay eu vou falar algumas coisas que podem não fazer sentido como algo sobre pensar em voltar para o canal sendo que o canal já tá firme aí a moto em pão tá ligado e mano eu tô muito tempo sem gravar vídeo para o canal já faz um bom tempo que eu não posso nada e eu acho que essa gameplay mano é mais um teste tá ligado para um teste um treino mano eu acho mas é porque na época que eu gravei essa gameplay eu nem tava pensando em voltar para o canal ainda não tinha nem lido na BGS mas o re4 ficou faltando mesmo beleza galera respeita então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like se inscreve no canal e em breve tem gameplay da E4 clássico beleza galera é nós estamos juntos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém.